Pessoal, vou começar agora a travessia da Chain Bridge, a ponte das correntes, é a tradição, né? Esses leões que você está vendo aqui, ó, à direita tem um leão, à esquerda tem outro leão. O escultor contratado para fazer esses leões aqui, no final da obra, disse que estava tão satisfeito com a obra dele, tão satisfeito, que ele fez um desafio, ele falou, se alguém achar um defeito nas minhas esculturas, eu pulo da ponte no rio Danúbio, e quem achou o defeito foi um carpinteiro, que reparou que os leões não têm línguas, é, não há línguas na boca dos leões. Sendo assim, o escultor teve que pular da ponte, mas é claro, ele sabia nadar na condicionada de especial com ele, só ficou molhado, tá? É uma coisa, uma história interessante sobre a construção dessa ponte aqui, a Chain Bridge, em Budapest. Vamos lá!